TV Tambaú, e pra entrar nesse clima junino, tem transmissão ao vivo, direto da cidade de Patos. O Fecha na Roça vai invadir sua tarde de sábado com muita música, dança, brincadeiras, matérias especiais e tudo de melhor que o São João tem. E pensando no seu conforto e segurança, esse ano o Fecha na Roça vai acontecer, gente, no Patos Shopping. E aí alegria e animação não vão faltar, viu? Comandando toda essa festa, teremos os nossos queridos Rubens Júnior e Ingrid Feijó, além do renomado humorista Tatu. Mas não existe São João sem aquele bom arrastapé, né? E olha, o Pedro Carpelli, o Márcio Diniz, Chote no Estilo e Elô Vanderlei prometem colocar todo mundo pra dançar. Você não vai perder, né? Neste sábado, dia 8 de junho, a partir de 1h da tarde, logo depois da grande final do Minha Mãe É Um Doce, tem a estreia do Fecha na Roça 2019, direto do Patos Shopping. Fecha na Roça, oferecimento, Brahma, um brinde ao que realmente importa. Brilux, nesse São João, simplifica, tá limpo, é Brilux. Nagem, a sua loja de tecnologia sempre perto de você. Armazém Paraíba, forró fiado só no Armazém Paraíba. E o grupo SBT reuniu os representantes de todas as afiliadas no Centro de Televisão da Anhanguera, que fica em São Paulo, e isso pra comemorar, gente, a vice-liderança nacional. A programação do SBT, dirigida por Murilo Fraga, reuniu 30 representantes das principais emissoras da rede. Eles estão discutindo no encontro o empenho de cada emissora na audiência.